Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero usar Oi, pra você assistir Dá só cara do menor pra batalhar Ah, lá, lá, falou que não ia batalhar E aí família, vamos lançar Do menor aqui não vai rimar alto igual nós Ainda não tem a voz formada, tá ligado? Pode menina Aê, aê, e aí Ricardinho Tá ligado Primeiro, segundo, terceiro round O salve para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro round O salve para a massa da cultura underground Eu quero ver, eu quero ver Sangue Que vai escorrer Sangue Aê, aê Aê, aê Aê E aí menor Cê tá suave nessa fita, eu vou além Cê tá ligado e hoje aqui eu tô bem Vou te dar o conselho que eu queria ter ouvido também Saia da vida do crime que isso é vida pra ninguém Primeiro, vou começar assim que é a parada Mas tá suave mano, nós é da mesma quebrada E hoje você sabe, hoje é verdade sozinha Eu fico muito triste de te ver lá na lojinha mais suave Mas sabe, o presente passado Tá ligado mano, quem se quer improvisado Mas sabe né meu mano, e hoje é que você avança Continue sendo criança e mantém a sua esperança Eu vou mandando, se liga aqui no meu shop Eu vou mandando, sabe que você não pega Hoje eu tô ganhando com o hip hop Antigamente crime não era uma peça Eu vou mandando, se liga aqui na minha rima Eu vou mandando, sabe que você não vai pegar Hoje eu ganho dinheiro com rima E eu gosto de muito o flow Zadatida É isso caralho Muito barulho pra essa batalha É pra isso que nós faz essa porra É pra tirar os moleque do crime mesmo Meu orgulho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Cista Lindo Muito barulho Quem gostou das rimas do Ricardinho 1x0 o Ricardinho Tudo que foi Volta Chora não, porra Chora não que não acabou, velho Caralho, hoje nós tá representando Vamos continuar assim, né, porra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vah Ai, 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 ai Eu vou chegando se liga aqui na afrodada O que eu vou é to mandando, sabe que você não vai pegar Eu vou mandando se liga aqui na afrodada No meu pop que incomoda, você sei que você vai se incomodar Em que o ultimo round Que eu enfrentei você na parada Enfrentei do Kiko, hoje eu sou o Chaves Pode falar que hoje eu tô chave na quebrada Eu vou mandando se ligar que não é cista Eu vou mandando, sabe que eu vou concentrado Mano, eu vou te mandando antes, eu era o Itardinho Hoje pode me chamar de Go Itard Eu concordo com você, perante improvisado Vou chegar fazendo meu rap que é aprendizado Mas tá suave que hoje você tá ligado Que você vai morrer, isso ficou lá no passado Mas você sabe que esse que é o quadro Mas tá suave, eu já levei um enquadro Mas tá suave, hoje aqui é o parado Você tá ligado que esse que é o improvisado Eu perdi a rima, mãe que porra Mas tá suave nessa vida que você não morra Mas tá suave, pode pagueir, esse é o proceder Antes peça não era química, era teatro A vida pegando uma peça em você Aê, família, brother de rima Percebo, percebo Aê, brother de rima Quem gostou das rimas do Ricardinho faz muito barulho Diferentemente Diferentemente Barulho e os barulhos pra cista ali Certo? Aê, família, pra dar um salto Esse bagunho é muito lindo, tá ligado? Valeu, o Ricardinho é da mesma quebrada, mano Como eu conheci ele, tá ligado? Bichão tava falando É, cista, me ensina a fazer uma zima E hoje ele ganhou de mim, parabéns Aê, filhote Aê, filhote